Oi famílias, tudo bem? Espero que sim. Vamos gravar a rotina desta semana? Então, na segunda-feira, eu enviei para vocês o vídeo da Elfrida Borboleta Azul, porque nós vamos trabalhar a cor azul e vocês, atividades, seria para fazer a mãozinha na cor azul, formando a borboleta, certo? É aquela atividade. Dando continuidade, na terça-feira, vocês vão, tem o vídeo para vocês colocar para eles, né? Só acessar aqui, chama Meu Amigo Peixinho. Vocês vão deixar eles colorirem os peixinhos e aqui embaixo, de cor azul, que seria o mar. Na quarta-feira, vocês vão trabalhar os pezinhos. Então, assista o vídeo educativo, o pé-pé da turminha e, em seguida, vocês vão comparar o pezinho de todos os membros da família, o tamanho do pé, do papai, da mamãe, da vovó, do irmão, o formato, se ele é pequeno, se ele é grande e que os pezinhos são todos diferentes. Depois vai bater o pezinho deles aqui. Pode ser nessa posição, tá? Senão, não vai caber. E aí, aqui embaixo, você vai fazer um traço no pezinho menor. Será que é o seu pezinho? Será que é do papai, da mamãe, do irmão? Então, traçar o pezinho menor. Na quinta-feira, nós vamos trabalhar um pouquinho as emoções, né? Chorando ou sorrindo? Aqui tem a imagem do sorrindo e a imagem do chorando. Dentro do kit de vocês, tem a folhinha da revista, para vocês procurarem quem está sorrindo, quem está chorando, rasgar e colar a imagem embaixo. Do sorrindo e do chorando. E tem um vídeo para vocês ouvirem e assistirem também, tá bom? Na sexta-feira, nós vamos continuar um pouquinho com as emoções. Então, tem mais um vídeo para vocês colocar para eles. E aí, com que parte do corpo batendo palmas? Com as mãozinhas, né? Então, pinte a mãozinha de azul. Aqui embaixo, a criança vai colocar a mãozinha aqui dentro e você vai fazer o contorno da mãozinha dela com o giz de ser azul. Depois pode estar colorindo a mãozinha. Tá bom? Obrigada, família, e até a próxima!